Você paga caro, mas agora eu ensino você a fazer em casa rapidinho. E ó, isso aqui ainda vai dar pra família toda. Coloca numa travessa o amido de milho junto com a farinha de trigo. As medidas estão aqui pra você, mas eu vou deixar aqui embaixo também, tá? 180 gramas de açúcar. Esse açúcar aqui é açúcar normal, tradicional, tá? Misturou esses dois aqui muito bem? Agora a gente vai acrescentar a nossa manteiga. São 300 gramas de manteiga, deixa ela ficar aí um pouquinho mais molinha na temperatura ambiente pra facilitar aqui na hora de misturar. Eu tô usando aqui também, no lugar da manteiga, pode substituir por margarina. Mas precisa ser uma margarina 80% lipídios, tá? Aquela famosa lá, ela é 80% lipídios, senão não vai dar certo. Agora, com as mãos mesmo, a gente vai misturando até isso aqui unir muito bem. Tá vendo? Olha, não precisa adicionar mais nada. É só ir com delicadeza e ela fica assim. Macia, mas deixa de grudar nas mãos e aqui na sua travessa também. Agora eu peguei uma porção dessa massinha aqui e vou colocar na bancada pra gente ir fazendo assim, olha. Tirinhas dessa massa, porque isso vai facilitar agora na hora de cortar e a gente modelar isso daqui. Bota a criançada pra ajudar, porque essa etapa aqui eles vão amar fazer junto com você, tá? Olha, fiz uma tirinha, parti ela aqui no meio pra facilitar, porque ela acabou ficando bem grandona e a gente vai cortar. Com a ajuda aí de uma faquinha, você vai colocando aí cerca de um dedinho ou tamanho que você quiser. Um dedinho pra mim é o tamanho ideal, que no final vai ficar perfeito. E olha o tanto que isso aqui vai render, tá? Você viu o pouquinho de massa que eu peguei e o tanto que já vai sair de pronto daqui. No final eu vou te mostrar como é o rendimento completo. Agora com esses pedacinhos aqui, eu vou só boleando bem simples e rapidinho aqui na mão e colocando em cima de uma assadeira. Não precisa untar a assadeira, nem passar manteiga, nem nada. E olha o tantão que rendeu isso aqui. Leva no forno 160 graus por 20 minutinhos. Ele fica assim branquinho, mas é assim mesmo. A intenção é secar esses biscoitinhos. Depois que ele esfriou, botei um pouquinho aqui de goiabada numa manga de confetar e vou fazendo assim esses casadinhos. Aqui a gente conhece como beijinho de freira. Como é que você conhece isso aqui na sua cidade? É caríssimo um pote disso aqui e agora, olha, a família vai comer até enjoar. Todo mundo vai amar. Faz e depois me fala se fica ou não fica. Incrível! Um beijo família e não se esquece. A gente sonha, mas é Deus que realiza.